Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça, antes de mais nada dêem seu like, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receberem notificações. O objetivo deste canal é trazer assuntos para a nossa inflexão, para nos ajudar e para nos fazer pensar. Saímos da caixa e nos tornarmos seres pensantes. Hoje vamos falar de uma nova história, a história de um carro chamado Brasil. O Brasil é um carro por vezes confortável, por vezes difícil de ser guiado. As rodas desse carro viram movidos pela economia. Os passageiros desse carro são o campo, os empresários, micro, médios, grandes, meios, autônomos e os trabalhadores guiados pelo governo federal, estadual e municipal. Ainda nesse carro, para nos lembrar, estão todos que economicamente dependem da nossa família, que compõem seu sustento e que por ela são sustentados. Os idosos, filhos, esposas, maridos e todos aqueles que sabem que ao voltarmos para casa teremos condições de arcar com a nossa responsabilidade. Conforme geramos nosso combustível para este carro, ele vai acelerando. Esse carro vinha em constante aceleração desde 2019, com a retomada dos incentivos ao empreendedorismo. 2020 seria um ano para saber se o carro ia continuar andando ou mesmo ia cair por falta de combustível. Ah, esqueci de contar. A estrada que este carro está é uma ladeira, ou seja, sem combustível, o carro começa a descer. Como sabemos que o carro está subindo a ladeira ou descendo? Sabemos pelo nosso PIB, produto interno bruto. Parado, o carro está com o frismo puxado, PIB zero. PIB positivo, o carro está andando e subindo a ladeira. PIB negativo, ele começa a descer a ladeira. O que devemos evitar nesse nosso carro? Que ele pare ou que o pior aconteça, que comece a descer a ladeira? O que isso gera com a descida? Gera desemprego, menos investimento, reduz a força do povo e do governo em negociar, aumento da dívida pública, queda de poder de compra da moeda, inflação, queda do padrão de vida da população. O PIB para este ano estava em torno de 2,2%. Nosso carro estava andando. Pouco, mas estava andando. Com a crise do coronavírus, a economia que movimentava as rodas começou a desacelerar. E com isso nosso carro começou a parar. Não existiam insumos para alimentar a economia. E com isso gerar mais combustível para o carro. Mas lembrem, temos um pouco de combustível na mala do nosso carro. Ou seja, a reserva. E com isso usamos a nossa reserva para garantir empregos, garantir empresários, pois esses empregos vêm deles. Sem eles, sem emprego. Garantia a manutenção da inflação a níveis baixos. Mas lembrem, o galão que usamos é o reserva. E o que acontece depois que esse galão acaba? O carro para de morrer. Muitos tiveram uma ideia mirabolante. Vamos ali do lado e fazemos mais combustível artesanal. Só que esse combustível custa caro. Por não ser natural, ele faz até o carro andar um pouco. Mas ele não tem força para evitar os problemas mecânicos que vão acontecer com o carro no futuro bem próximo. Como as peças sendo corrigidas pela inflação. Mas o que podemos fazer então? Tem um bloqueio na estrada e esse bloqueio se chama coronavírus. Poderia ser qualquer outro, pois esta estrada terá mais bloqueios no futuro. E como vamos fazer para o carro andar? Primeiro, temos que ter a consciência que temos que fazer o carro andar. Hoje, com as medidas destritivas, ele está praticamente parado. E continuando, vai começar a descer a ladeira. Precisamos reativar a economia. Precisamos gerar combustível. Senão, quem vai pagar o preço de parar o carro, seríamos nós mesmos. Como reativar com segurança? Primeiro, nós temos que ver a extensão dos estragos desse bloqueio. Lembra aquele tal vírus? Bom, ele ceifa vidas e vidas são importantes. Não podemos nos descuidar com aqueles que nos são preciosos. Mas o desemprego também ceifa vidas e ceifa sonhos. Hum... Temos um problema sério com esse carro. Vamos ver. Existem pontos que podemos ativar para poder gerar combustível? Mesmo que seja pouco, sim, existem. Existem municípios onde este bloqueio não atingiu. E bom, como ativar com segurança? Nosso departamento de trânsito da vida está nos ensinando a sermos um povo higiênico. E esse será o alicerce para podermos deixar o carro começar a nadar um pouco. Tendo o apoio e o aval das autoridades e respeitando o devido valor à vida, vamos liberar estes locais de restrições para que eles possam criar combustível. E estes locais onde o bloqueio está mais fortalecido? Temos que ter mais cuidado. Devemos atentar para todos os fatores, lembrando sempre que há vida em primeiro lugar. Não adianta pararmos 100% estes locais. Existem partes deste carro onde populações que dependem de vender o almoço para poder jantar e precisam estar ativas. Lembra da reserva de combustível? Ele faz o carro andar para que essas pessoas possam respirar um pouco. Mas lembre-se, respirar um pouco, pois sem conseguir produzir mais combustível, esse carro não vai conseguir atender esta parcela da população. A economia reativada combate a fome e cria oportunidades. Lembre-se que falei que o motorista é o governo. Mas não seria melhor o motorista mandar em tudo e deixar tudo na mão da irmã dele? Lembre-se que os melhores carros são aqueles que são empurrados por todos. O motorista apenas dirige. Mas quem deve comandar a direção do carro são os alicerces que falei antes no vídeo. Pois quem conhece melhor sua necessidade são aqueles que geram a maior parte do combustível. O motorista apenas troca a marcha conforme ele administra a entrada e a utilização deste combustível neste grande carro chamado Brasil. O brasileiro foi tentado a fazer deixar toda a responsabilidade do carro no governo. Mas povos que fazem seu carro andar mais rápido são aqueles que eles mesmo induzem o carro. E atuam em conjunto com o motorista. Pois sabem que o desenvolvimento deste carro depende de todos. Amigos, tentei colocar nossa situação dentro de uma ideia de um carro. Para que possamos entender que devemos fazer a roda da vida de voltar a girar. Preservando a saúde daqueles que nos são queridos. E por isso mesmo devemos nos levantar fortes e sem medo. Pois nosso carro é feito de um povo valente e corajoso. Que enfrenta e enfrentou todo tipo de adversidade. Mas nunca deixou de ter esperança de subir a ladeira com esse carro. Não deixe esse carro parar. Não vamos deixar que nossa luta de muitos anos termine descendo a ladeira abaixo. Lutamos muito para não apenas nos manter vivos. Mas para crescer como povo. Vamos em frente. Vamos alimentar esse carro do melhor combustível que o povo brasileiro é capaz de fazer. Temos a oportunidade de ouro de fazer não apenas o carro andar. Mas dele ser um orgulho na estrada da vida. Obrigado pela atenção. Clique no sininho, compartilhe e deixe o seu like se gostou. O importante não é você pensar como eu penso. Mas pensar que o brasileiro pode ser e será melhor do que imaginamos. Pois não existe povo melhor que o nosso. Que apanha mais luta. E não desiste até vencer. Obrigado e mais uma vez o objetivo é pensarmos juntos. E estarmos caminhando de mãos dadas. Para fazer deste país um orgulho não apenas para nós. Mas para todos que vão andar neste carro no futuro. Um abraço a todos e cuidem por favor. A vida de todos é importante na estrada do viver.